E a Sharks em um momento acredita que isso vai acontecer. Ótimo round, já tem trocação meio, mano. Que? É rápido e rasteiro, e olha o Sutecas, amigão. Meu amigo Prozim! Mandou a pedrada ali, no varado pra cima do Sutecas. Jaula ativada. Sadaque, não gostou muito, do outro lado leva o light. Jaula ativada, todo mundo revelado dentro do ponto dois jogadores. Fra e Denaro. Aciona ali. O Prozim, e olha o GTN, ganhando espaço pro ponto B, pra fazer o tal do Costinha, né? Vem FRZ, liderando a tropa. O Prozim tá com a xerifona, hein? Ele vai achar o varado, não é possível, Prozim! Não é possível, são três pra ele. E aí, vai buscar essa quarta eliminação, Prozim, fantástico! Lendário de Yoto, pata mal, que apronta o Prozim! 49 de HP, o GTN tá sozinho. Mas no clutch, Michael, GTN e Jordan, consegue a primeira eliminação, sabe do posicionamento do Prozim! Ele vai buscar, ele quer! Cartucho de tinto utilizado, não tem a posse do Spike, precisa recuar o Prozim! E agora, GTN, vai aprontar o quê? Consegue recuperar o Spike, já rotacionou o Prozim, já não está mais nem aqui! Spike vai pro chão, o plant é falso. Olha o Prozim, hein? Ele vai pro Costinha máximo, viu? Ele vai pra rotação máxima! Enquanto isso, o GTN ainda tá dando fake lá! Tá fakeando o fakeador! O Prozim já foi embora! Precisa ficar muito preocupado! Será que imagina? São quatro eliminações pro Prozim no round! Era um x2 difícil pro Geteco, que arruma a primeira eliminação! Que agora vai ter um reflexo pra fazer a puxada! Toma a bala! Se reposiciona! O Prozim tá forte! O Prozim tá forte! Tá querendo muito! Ele sai! É esse do Prozim pra colocar o primeiro na conta da...